Isso aí. Ainda sobre os efeitos das fortes chuvas, União da Vitória vai receber 2 milhões de reais do governo federal para o enfrentamento às consequências e reconstrução dos alagamentos. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, está hoje em União da Vitória para oficializar o repasse. O ministro cumpre a agenda, se reúne com autoridades para reforçar a necessidade da entrega de um plano de ação para o recebimento dos recursos do governo federal. Estando aqui do Paraná especificamente, já são 34 municípios, dos quais 15 em situação de calamidade pública. Nós já reconhecemos todas as situações, já estamos agora atuando na liberação de recursos para atender esses municípios, inclusive com decretação de medida provisória pelo presidente Lula no dia 25 de outubro, disponibilizando os recursos para ajuda humanitária, para restabelecimento, reconstrução, além de todos os recursos já nos próprios orçamentos do ministério, que atuam na transversalidade e na assistência à população. Então, ao Padovani, parabenizar, porque a comissão tem sido muito diligente. Eu, inclusive, tive no Congresso Nacional, numa reunião por mais de cinco horas, tratando sobre todas essas questões referentes a desastre no país e de lá já saiu o convite dele para virmos ao Paraná e é assim que deve atuar. Todos unidos nesse momento de dificuldade, de reconstrução, de preparação para o Paraná e o Brasil, nesses eventos que foram tão danosos da nossa economia, mas principalmente das pessoas que perderam tudo. Mas o governo federal faz aqui a sua parte e estaremos reconstruindo o estado do Paraná.